Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, dia triste, pelo menos pra mim, que eu tenho certeza absoluta que vocês nunca vão me ver comemorar a morte de alguém, a desgraça de alguém, a dor de alguém, nunca vão me ver desdenhar da dor de alguém. Então eu já acordei com essa notícia triste do falecimento do Olavo de Carvalho, o Olavão Urso Hunter, personagem aqui do canal de tantas lives que a gente conversou, debateu, discutiu, tantos vídeos, sejam vídeos de zoeira, vídeos falando mais sério sobre política, um cara que pra mim foi, e pra mim ainda é, um dos brasileiros mais importantes na história do Brasil nos últimos anos, responsável por trazer de volta esse pensamento conservador no Brasil. E pra muita gente é uma figura controversa, né, porque ele escrevia muita coisa, segundo as pessoas dizem, que eram coisas brilhantes, e quando você olhava ele, por exemplo, nas redes sociais, ele estava lá xingando todo mundo, mandando os outros se fuder e tal. Eu nunca li nenhuma obra do Olavo de Carvalho, pretendo ler um dia, eu sempre foquei muito a minha vida profissional no que eu tinha que fazer pra ganhar dinheiro, né, então, é... Eu sempre falei aqui que o que eu lia de literatura e tal, eram alguns romances russos que eu gosto, né, e o que eu li no colégio, então, eu não tinha esse costume de ler sobre política. Eu conhecia o Olavo, acho que de 2008 ou 2010, quando eu vi os primeiros vídeos dele na internet, e falei assim, porra, esse coroa, esse coroa fala algumas coisas que são interessantes, né, Eu já comecei a prestar atenção naquilo ali, e mudei a minha opinião sobre muitas coisas que eu já tinha estabelecido na minha cabeça como verdade, né, absoluta, comecei a questionar algumas outras coisas, e achava ele um cara extremamente inteligente, né, quando você via ele falar sério sobre algum assunto, ele era um cara extremamente inteligente, e eu li pouquíssimas coisas dele, mas vi muitos vídeos do Olavo de Carvalho, Eu li as coisas que ele publicava no site dele, e eu lembro muito bem sobre o texto, o artigo dele falando como é pedir dinheiro no Brasil, né, se você nunca leu esse texto do Olavo, esse artigo do Olavo, ele é muito interessante. Não se sabe o que foi, né, o Olavo, ele tinha muitos problemas de saúde, nos últimos dias, ele foi internado com Covid, então ele esteve internado no início do ano, esteve internado no final do ano passado, e era um cara que fumava pra caramba, estava com 74 anos, Então é óbvio que tudo isso pode ter agravado a situação do Covid, e ele acabou falecendo provavelmente, né, provavelmente por conta do vírus, e muitas pessoas vão usar isso, né, pra poder ridicularizar, é óbvio que vão fazer isso, né, Porque ele foi um cara que foi contra, né, esse alarmismo que tomou o mundo, né, ele foi contra isso, mas eu acho, essa é a minha opinião, né, eu também fui contra o alarmismo aqui, Mas eu sempre falei que a gente tem que se defender em primeiro lugar, defender as pessoas que a gente gosta, porque ninguém nunca vai fazer nada por nós, né, Então se você pode defender a sua família, se você pode defender os seus filhos, se você pode defender as pessoas que você gosta, você tem que defender, mas eu acho que faltou respeito, É, muitas vezes, por parte daquelas pessoas que tem mais voz, né, de chegar e falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, né, você não pode dizer que 600 mil pessoas morrendo, que o vírus não é nada, entendeu, pelo menos é isso que eu penso, né, é isso que eu penso, E, por ironia do destino, né, um cara que falou que o vírus era bobeiro e tal, que nenhuma pessoa tinha morrido pelo vírus, eu não sei exatamente em que contexto que ele falou isso, porque eu não acompanhei de perto, Mas, certamente, as pessoas vão usar o que aconteceu, né, o que tristemente aconteceu, né, pra mim, todas as vidas que foram perdidas pelo Covid são vidas que importam, é óbvio, Todas as pessoas têm família, todas as pessoas têm gente que estão próximas a elas, pais, filhos, avós, eu perdi gente da minha família, vi a minha namorada perder uma pessoa, a avó dela, uma pessoa que era muito importante na vida dela, Então, muitas vezes, quando as pessoas falavam de forma jocosa, ah, mas esse vírus está aí, vírus não mata porra nenhuma e tal, é só uma gripezinha, eu nunca concordei com esse tipo de coisa, E sempre disse que se isso acontecesse com alguma dessas pessoas, né, outras pessoas pegariam aquilo ali, aquelas falas pra poder desqualificar, né, ridicularizar qualquer outra coisa que essas pessoas tenham feito em vida, né, E o Olavo fez muita coisa, né, escreveu muita coisa, muita gente segue até hoje a filosofia dele, né, o que ele escreveu, muita gente tenta, sempre tentou também desqualificar o Olavo de Carvalho como um filósofo, Porque ele deixou a, largou a faculdade de filosofia, né, que ele dizia que ali não, dali não ia sair nada, e isso, pra mim, isso é absolutamente ridículo, É a mesma coisa que você desqualificar o Bill Gates, porque, como, sei lá, como cientista de computação, porque ele largou a faculdade, Então, pra mim isso não faz sentido nenhum, as pessoas sempre tentaram ridicularizar ele por diversos motivos, né, muitas vezes até por não conseguir Debater com ele, é, ele deixou, se eu não me engano, a esposa dele, né, que sempre acompanhava as lives dele, mais oito filhos, e se eu não me engano, dezoito netos, Tinha uma filha dele que não gostava dele, é, eu não sei porquê, né, mas parece que tinham sete filhos que gostavam, é uma filha que não gostava, não sei quanto aos netos dele, Mas ele foi uma figura muito importante, né, e por mais que você discorde das coisas que ele dizia e tal, cara, não comemore a desgraça de alguém, né, não desdém da dor das pessoas, Porque só quem sabe, só quem passa sabe como é que é, e eu fiz um post no Twitter, né, porque eu sabia que as pessoas iam cair em cima do Olau de Carvalho, O Twitter ele é um esgoto, né, o Twitter ele é um esgoto a céu aberto, e é a cracolândia da internet, e as pessoas estão lá falando as coisas mais abjetas possíveis, né, possíveis, muito pior do que qualquer coisa que o cara tenha falado, Pelo menos que eu tenha visto, né, em vida, então não seja esse tipo de pessoa, eu lembro que uma vez, né, a internet ela fomenta o que há de pior na gente, né, na gente, E nos caras que podem ser brilhantes naquilo que eles fazem como profissionais, que foi o caso do Olau de Carvalho, né, a internet fomenta o que há de pior, o que há de pior na gente, E as pessoas estão lá agora subindo hashtag, falando as coisas mais abomináveis possíveis, e eu lembro que quando eu era muito mais focado nesse negócio de política, Na época lá que o Sérgio Cabral, todo mundo sabia que o Sérgio Cabral era ladrão, bandido, mafioso, e o Sérgio Cabral era um cara que aparecia direto onde eu trabalhava, né, Eu passava, pegava o elevador com o Sérgio Cabral, passava no corredor o Sérgio Cabral, entendeu, e era um cara boa praça e tal, Só que eu frequentava tanto fórum, tanta coisa de política, assim, que eu tinha uma raiva incontrolável do Sérgio Cabral, E uma vez, eu postei uma coisa no Facebook, que eu sinto vergonha até hoje de ter postado aquilo ali, Eu falei assim, porra, não lembro que se alguém morreu de câncer, alguma coisa assim, eu falei assim, porra, o Sérgio Cabral tinha que morrer de câncer, Alguma coisa desse tipo, eu falei alguma coisa desse tipo, postei no Facebook alguma coisa desse tipo, Muitas pessoas vieram falar, é isso mesmo, filha da puta, tem que morrer, caralho, eu devia ter uns 25 anos de idade, por aí, Do alto da minha ignorância, da minha falta de experiência de vida, eu falei isso e um amigo meu, conhecido meu do futebol, Juan, ele falou assim, cara, não fala isso não, cara, porque o meu pai tem câncer, meu pai tá com câncer e você não tem ideia do que é, Eu senti vergonha daquilo ali, porque o pai do Juan, ele era um cara que acompanhava a gente no futebol, Ele era um cara, ele era coronel da PM, era um cara que ia de cadeira de roda, né, acompanhar todos os jogos da galera, E eu não sabia disso, né, eu não sabia disso, e eu fiquei com tanta vergonha daquilo ali, com tanta vergonha, eu apaguei, pedi desculpa pra ele, E eu pensei assim, e falei, caralho, da onde que veio esse meu ódio, o que que o Sérgio Cabral fez contra mim, Por que que eu tô sentindo isso, eu não sou assim, né, eu não sou assim, eu vivi até os 25 anos sem desejar a morte de ninguém, Eu não sou essa pessoa, o que que tá acontecendo comigo, o que que tá acontecendo comigo, E eu fui percebendo que você tá nesse meio, lendo notícia, conversando com pessoas que, sei lá, sabe-se lá por que que tão discutindo de política, Muitas delas querem estar na política, né, e você acaba nesse meio, e aquilo ali começa a ecludir em você, né, Você começa a ficar um cara mais raivoso, você começa a sentir ódio das coisas, você não quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, entendeu, Então aquilo ali tava fazendo crescer um sentimento muito ruim dentro de mim, que fez com que eu fizesse uma postagem, um post, A qual eu magoei pessoas que eu gostava, é, a troco de nada, de nada, eu não queria que o Sérgio Cabral morresse, né, E se aparecesse o Sérgio Cabral lá com alguma doença, eu não quero que as pessoas sofram isso, né, Depois eu vi lá a delação do Sérgio Cabral, e ele falando assim, pô, eu acho que eu exagerei, né, Porque as coisas aqui na política, no Brasil, é tudo normal, o cara roubava ali, filho, Ó, tá aqui a tua parte aqui, ó, pô, boa ali, foda-se, é normal, e... São pessoas normais, e sei lá, é... Tá errado, é óbvio que tá errado, né, as pessoas tem que pagar por essas coisas, mas até... Até você desejar a morte de uma pessoa, desdenhar da morte de uma pessoa, da dor dos familiares, fazer piadas sobre isso, É uma coisa muito, sei lá, é uma coisa que graças a Deus eu aboli da minha vida, né, Eu torço pra que as pessoas sejam cada vez melhores, pra que elas repensem as coisas que elas dizem, Pra que elas respeitem as pessoas, pra que elas respeitem a dor das outras pessoas, E se tornem pessoas cada vez melhores, É... Eu não queria tá fazendo esse vídeo aqui com toda sinceridade pra vocês, né, Eu acho que é um vídeo que vai gerar rei, as pessoas vão vir aqui falar besteira, então... É... Tristemente, né, as pessoas fazem esse tipo de coisa, e eu sei que elas vão fazer, Assim como estão fazendo no Twitter, E pra aqueles que assistirem o vídeo até aqui, tem 15 minutos de vídeo, O recado que eu deixo é... Não seja esse tipo de pessoa, Não deseja o mal dos outros, Seja quem for... Seja quem for... A não ser que seja um assassino sanguinário, né, cara, aí foda-se, aí tem que morrer mesmo, Né, porque a gente sabe que tem muita gente ruim no mundo, Mas... Se abstenha desse tipo de coisa... Se abstenha desse tipo de coisa, porque isso não faz bem nem pra você, Nem pra pessoa que você tá desejando isso, Nem pras pessoas que estão próximas a você, Na sua família, É... Seus filhos, Seus amigos, Não seja esse tipo de pessoa, Não torça... Pelo fracasso, pela ruína dos outros, Porque isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Então fica aqui... As minhas condolências a quem gostava do Olavão, Urso Hunter, A quem... É... Tá chateado com o que aconteceu, Assim como eu, Tô chateado, Eu não sei lidar com isso, É uma coisa muito estranha pra mim, Né, Num momento da tua vida, Você tá engajado ali, Não, vou fazer isso, Porque o Brasil tem que melhorar, Porque... Porque... Ah, porque eu tô vendo que... A Microsoft, Que não sei o que é lá, De uma hora pra outra você... Perde tudo, Acaba tudo, Aquilo que era mais importante pra você, Aquilo que você não deixava ninguém... Meter a mão, Sei lá, O teu computador, O teu celular e tal, Já não vale mais de absolutamente nada, Vai ficar ali... Então isso serve pra gente pensar... Se a gente tá levando a vida que a gente deveria... Levar... Né, Se a gente tá dando importância... Pras coisas que são realmente importantes... Porque... De uma hora pra outra... Pode acabar... Então essa é a mensagem que eu deixo aqui... Um grande abraço a todos... Respeitem os outros... Tamo junto... É nóis... Até a próxima... Fui... Começou o negócio do computador... Tinha um joguinho que chamava Wolfenstein... E eu fiquei viciado na porra do Wolfenstein... Que eu ficava seis, sete horas por dia... Isso ficou... Ficou uns dois meses assim... Eu notei que eu tava ficando completamente imbecil... E eu parei... E nunca mais joguei joguinho nenhum... Nunca mais... Hoje já tem jogo infinitamente melhor... Mais elaborado... Mas eu cortei aquele... Falei... Olha... Pode melhorar o jogo... Porque eu não vou jogar essa merda... Nunca mais na minha vida... Hã? Então... É claro que tem que imbecilizar os caras... Porra... Hã? Eu vi que eu ficava grudando naquela porra... Minha mulher achava que eu tava trabalhando... E eu lá... Escondido... Era um prisioneiro americano... Na prisão nazista... Eu ficava lá dando tiro no nazista... Pá, 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 pá... Um dia em dia... Hã, hã, hã... Que nem um idiota... Porra... Quanto nazista morreu? Nenhum, evidentemente, né? Quanto tem um que os caras ficam atirando em zumbi, porra... Caralho... Que nem um que os caras ficam atirando em zumbi... Que nem um que os caras ficam atirando em zumbi... Que nem um que os caras ficam atirando em zumbi... Que nem um que os caras ficam atirando em zumbi... Obrigado.